Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Amigos, no vídeo de hoje eu vou abordar um tema que eu nunca abordei antes. Alguns outros autores já falaram dele aqui no canal, no Extinto Blog, mas eu nunca fiz um vídeo a respeito desse tema. Eu vou falar hoje sobre os retardados acéfalos que não sabem para que serve a seta. Ou sabem, mas optam por não usar. Como esse pagodeiro aí da frente, por exemplo. Se você teve que pensar para entender a piada, eu sugiro que você nem continue assistindo o vídeo. Porque daqui para frente é só para gente inteligente. Eu não sei exatamente o porquê, só sei que muita gente tem uma tendência a não dar a seta para mudar de faixa. Coisa que todas as pessoas deveriam fazer. Motoristas de carro, de moto, de caminhão, enfim. Ao você não fazer isso, você pode derrubar um motoqueiro que está passando pelo corredor, por exemplo. Aquele Volvo ali da frente, eu já estava flagrando ele fazia bastante tempo. Então, a punição dele por não dar a seta veio antes mesmo de ele não dar a seta. Só porque eu sabia que ele não daria a seta para mudar de faixa. E eu permaneci com a luz alta ligada na bunda dele, só para ofuscar o espelho. É comportamento extremamente previsível desses retardados acéfalos. É sempre a mesma coisa. Primeiro, o idiota se posiciona não no meio da faixa. Já indo um pouquinho mais para o lado. Como esse idiota, esse Lady de Firma aí na frente. Vocês vão perceber que ele está mais próximo da faixa ali. Ele me atrapalharia se eu fosse passar no corredor. Aí eu mudei de faixa, dando a seta, obviamente. E esse filho da puta não consegue dar a celta para mudar de faixa. Então, como a música que está tocando ali sugere, Dudes que não dão a seta look like a lady. E aí agora, você está se perguntando, Nossa, o que pode ser pior do que isso? Pior do que isso pode ser um filho da puta, Outro pagodeiro Na sua frente Que resolve fazer uma conversão sem dar a seta. Aí é um pouquinho pior. Só um pouquinho. Só que dá uma bosta de um gol. Mas existem alguns motoristas que são levemente mais conscientes. Mas que eles também não gostam de dar a seta, Porque eles acham que vai gastar a seta do carro. Olha esse Civic aí da frente. Com a seta desligada. Ele está na faixa que só permite conversão à direita. O que me faz acreditar que ele vai virar à direita. Mas ele não está dando seta. Então eu fico na dúvida. Aí ele arranca. E na hora que ele está quase virando, Ele resolve dar a seta. Porque, claro, imagina se queima a seta. Que fortuna que vai sair para trocar. Por que você acha que o símbolo da Peugeot É aquele leãozinho com os braços abertos ali? Porque ele está batendo os braços um no outro E mostrando Haha, se fodeu. Comprou uma bosta de um Peugeot. E é claro que se você comprar uma merda de um Peugeot, Você não vai saber dar a seta. Mas se fosse um dildo ali no lugar da seta, Você certamente faria questão de dar a seta com o cu. Porque dono de Peugeot, Já sabe, né? E aqui em Curitiba, a galera anda se esforçando muito Para aparecer aqui no canal. Olha aquele espécime ali embaixo. De atrapalho. Fazendo um U-Turn Sem dar a porra da seta. E para fechar esse vídeo, meus amigos, Eu vou soltar essa cena Onde tem um filha da puta com um fusca conversível Que não dá a seta. Nunca. Nem para mudar de faixa Nem para fazer conversões Para nada. É claro. Ele é careca. E a gente sabe que todo careca é barbeiro. Não conheço um careca que dirija bem. Todos os carecas que eu conheço são barbeiros. Olha ali na frente. Ele vai fazer a curva sem dar a seta de novo. É claro. E lá vai a porra do careca Com essa carecona brilhando na minha frente Sem dar a seta. Isso me deu bastante raiva. Ele andou na minha frente Por algumas quadras Como vocês estão conseguindo ver. E aqui eu fui... Eu tive a habilidade de prever Que ele ia mudar de faixa Sem dar a seta na minha frente. E... Jota! Ficou olhando. É óbvio que eu resolvi xingar ele. A careca, burro, não sabe nem de onde veio Ficou olhando com cara de retardado. Um abraço E até semana que vem. Vai seu bastardo! O que você está esperando? Porra! Guardão de seta nessa merda velha aí, né? Tchau! Tchau!